Então chegou o meu PVP Melee aqui no Sankseya Awakening favorito, o 4x4, também conhecido o Santuário. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ney de Sankseya Awakening. Reforço que eu já postei um vídeo de dicas, de informações, quem será bufado, nerfado, né? Pra vocês terem atenção na escolha dos personagens. Se vocês não viram o vídeo e gostariam de se preparar para o PVP Melee ou ter uma curiosidade sobre isso, eu vou deixar nos cards, porque aqui eu vou fazer as minhas primeiras 3 gameplays, escapando os bots, tá? Então, bora lá. Eu estou bem ansioso, eu não sei o que esperar desse PVP Melee. Eu estou achando que vai ter bastante Sasha, né? Ao contrário do meu vídeo de dicas, eu acho que aquela imortalidade da Sasha poderá ser bem benéfica aqui. Vamos ver se os jogadores usarão ou não. Então, não tem como montar time, então a gente vai ter 40 segundos para montar time também. Fica ligado. E se você nunca participou do PVP Melee, vou deixar nos cards o guia de recompensas também, né? Pra você saber como que funcionam as recompensas, porque é interessante você gastar 5 bilhetes aqui. E também eu recomendo vocês comprarem aqui pelo menos um Doritos, mesmo pra quem for esquipar, que aí você junta bastante Doritos aí pra um momento que você encarar e ir pra luta, beleza? Então é isso. Outra dica também que eu deixo aqui pra vocês é não repetir o time, né? O inimigo vai ver o seu time, só que aí você tem um lance nos 40 segundos, né? Às vezes você trocar o time, pode dar merda também. Acontece nas melhores famílias, tá? Então, olha só, esse time todo é exótico, esse é o meu primeiro time, poderei pelo menos aumentar aqui. Não sei se ele vai repetir aquele time, né? Porque eu estou jogando aqui já tem 16 minutos rolando. Tá nato, né galera? Tá nato, isso aqui vai rolar demais. Eu acho que eu vou tentar uma Sasha. Sabe qual que é o melhor? Eu esqueci quais são os times da hora. Deixa eu pensar. 2mm e Sukiyo? Ai, eu esqueci quais são os times que eu queria montar, galera. Agora ferrou, foi tudo. Onde está o Sukiyo, véi? Falta 7 segundos, Sukiyo, cadê você? Pronto. Ah, eu lembrei, tem um do Kayin também, né? Vamos ver se é a próxima. Olha, o Kayin, o cara, ele alterou o time, como vocês podem ver. Lançou um Yoga rombado aqui. Aí vai ser uma Zika. Ele foi de tapinha, que eu falo que de tapinha talvez... Poderia não imitar tanto. Eu vou fazer... Eu não sei se eu escondo. Eu vou esconder, porque se ele congelar o Shun... O que que acontece? Da próxima vez, ele vai ter que congelar o Shun de novo. Então, beleza. Vamos lá. Congelou ali. Infelizmente, o meu Tanatsu, né? O lance aqui... Beleza. O que que eu falei do lance é... Eu posso usar a imortalidade da Sasha. Aí eu já... Já quebro as pernas. Por isso que eu tô achando que a Sasha vai ser muito OP aqui. A gente vai ter que ir atrás aqui, né? Rombado. E eu já vou estourar o Tanatsu dele aqui também. E a garganta já tá querendo... Arranhando aqui, querendo tossir. Não pode, né? Ah, ele bloqueou, mas a minha skill ainda eu posso usar. Então, enfim. O importante aqui é garantir que o meu Tanatsu... Faça o Tanatsu dele falecer. Ah, é. Mas aí deu essa zica aqui. Ah, ok. Beleza. Eu não reparei se já aumentou o dano aqui por rodada também. E normalmente, pelo DPM ele aumenta muito mais rápido o dano. Não é todo mundo, o meu tá mais lento? E o meu Tanatsu com... Com o quê, gente? Com o meu Tanatsu? Ah, deixa eu pensar aqui. Eu não sei se o Orfeu dele vai... O Orfeu vai eliminar ali, mas enfim. Eu vou dar dois turnos aqui pra Sashiko. Eu quero tentar dar a imortalidade para o Nosukyo. Vamos ver se vai dar, né? Ou posso tentar a imortalidade no meu próprio Tanatsu de novo, né? Já que o Nosukyo tá com vida inteira. É, não deu. Mas vamos ver aqui se eu consigo... Ah, ele tá com... Ah, ele tá com... Ele tá com... Como é que fala? Mas por que você usou isso, cara? Oi. Fora ele. Forou, beleza. Recuperei a vida toda. Vamos lá, faleceu. Agora é o nosso... O Kyo, né, velho? Vem a ativação do Cosmo, né? Infelizmente, agora. Então vamos eliminar esse carinho. O problema... Eu tenho que eliminar o... O outro ali, né? Se eu não eliminar ele... Nossa, mais o dano aqui tá flota, hein? Ok, agora o meu Sufio tem que tancar. Ah, que acabou o plano dele, né? Porque aí ele daria o ataque básico e iria quebrar o shield da Artemis. Pô, Artemis de caça aqui, acho que é mais interessante. Artemis de caça, acho que é mais interessante. Bem melhor do que o Tapinha, né? Beleza, ó. Começamos com uma vitória, né? Vamos aí pra nossa segunda luta. Nessa daqui eu vou fazer uma estratégia diferente, porque eu não sei se ele vai usar como Dante Pandora, né? E eu espero que eu passe na Speed, embora eu não passe na Speed de todos. Vou tentar Sasha novamente. Ele manteve o time. Ok, o que eu vou fazer? Eu vou usar o desacelerador no Cannon, e aí eu vou... Espero que dá uma flopada aí na estratégia dele. Vamos lá, colapso. Ó, aqui funcionou. Aí já flopei a Comandante Pandora na rodada 1. Ah, galera, fala aí. Eu mitei nessa, não mitei não? Eu já faço isso daqui também. E agora, deixa eu ver se eu já tento eliminar aqui a Comandante Pandora. É, já vou tentar eliminar a Comandante Pandora. Na próxima ele tenta... Já deu ataque de contra-ataque também, ficou nervoso. Cara, ó, essa daqui eu pensei... Viu? Porque não pode repetir o time aqui, galera. Repetir o time é isso que acontece. Aí, ó, dou lá mais um ataque. O Orfeu já vai parar de dar ataque, então mesmo que ele faça um Minion na rodada 2, já vai dar flopado. O lance aqui com o Hada vai causar muito dano, né? Seu Comandante Pandora na rodada é a Comandante Pandora na rodada 2, eu já dou perdido. Beleza, aqui eu já posso tentar dar um ataque... no Orfeu. Vamos tentar garantir o Orfeu aqui. Orfeu já virou lenda. E eu falei que o Hippie não seria nerfado nas minhas dicas, né? Aí, aí vacilou, né? Se ele tivesse controlado... Se ele tivesse controlado o meu... Tá, nada, até estouraria o olho. Eu não sei, porque eu bano, né? É, até que não causou tanto dano assim. Esperava mais, né? Tartfuxa, esse combate. Vamos ver se é Tartfuxa. É de víbora. Só elimina ele ali. Beleza, eliminou. É, aqui eu acho que vai dar boa, hein? Vai dar boa. Então, vamos lá, ataque básico aqui, ó. Cara, Sasha tá brilhando aqui. Cara, esse aqui é o... Cara, é a semana da Sasha, velho. Cara, é... Eu só quero ver se quem esquipou a Sasha pra pegar o Defteros vai ficar arrependido ou não, né? Então vamos pra nossa terceira lutinha aqui. Aproveita esse momento também pra deixar aquela moral com o seu like, com a sua inscrição e, se possível, compartilhar, galera. Pô, o que que custa dar aquela moralzinha aí pro Ney, gente? Inclusive no canal Ney Lives também, né? Dá aquela moral lá, a gente tá faltando uns 400 lá pra bater 1k. O que que custa dar aquela moralzinha lá pro Ney? Ó, aqui temos o Aldeba Divino. O Aldeba Divino é interessante estar com o Hypnos, ele tá com o Hypnos também. Deixa eu pensar. Quem que seria interessante pra enfrentar o Aldeba Divino? E ele tá vendo que eu tô com esse time, né? Ah, não consegui trocar o time. Ele conseguiu trocar o time, eu não consegui. Eu queria ter colocado o Sukiyo, né? Mas enfim. Então vamos neutralizar pelo menos o Aldeba aqui. Vamos já dar um perdido. Vamos no Yoga, porque... Tem que eliminar o Yoga, né? Vamos aumentar aqui. Eu tô muito rápido, eu tô pegando vaquinha. Ah, não. O primeiro Tanatsu eu tava mais lento, né? Esse Tanatsu tá mais rápido. Então, beleza. Então vem aí, Franco, 81. Beleza, vamos ver o que ele vai escolher. Vai escolher a Sasha. Toma aí. É, ele pode congelar o Afrodite, aí eu fico com o Afrodite inabilitado, né? Vida segue. Ele só tem o Afrodite pra escolher. As vezes é melhor, né? Deixar quieto também, as vezes. E gastou energia do Aldeba divino. Cara, Sasha tá da hora. E olha que meu ímpodo não tá upado, né? Se ele tivesse o ataque básico dele no nível máximo, um contra-ataque do ímpodo já lançaria alguém no pesadelo, né, velho? Ó, então vamos aqui no... Você. Ainda não enchi. Ó, dou um perdidinho aqui. Vamos no Aldeba de novo. Vamos ver se eu consigo eliminar aqui. Eu acho que tenho dois ataques, né? É, vou dar três ataques aqui com a Sasha. Ó. Lindíssimo, lindíssimo. E é isso, galera. Essas aí foram três vitórias minhas. Então, fiquei aqui bem assim. Embora o Whip não tava curando tanto assim, cara, eu falei pra vocês que não teria muita cura. E todos os times que eu apresentei, os inimigos, né, que eu enfrentei, não estavam utilizando cura. Então, o Whip não tava muito pra curar. Como vocês puderam ver, a luta termina muito rápido. O Whip nos lia, ele deu uma brilhada, porque eu consegui cautelar unidades bem importantes do inimigo. Então, o Whip nos ele fica muito mais como cauta e como cura. As lutas vão acabar muito rápido. Vocês viram que as lutas, ó, vão piscar de hora, sei lá, na rodada 2, já tinha decidido quem ganhava. Isso com o quê? Quatro ações, duas ações de cada personagem seu, que é uma luta muito encurtada mesmo. A Sasha, tá da hora, ó. A Sasha não deu muito pra mostrar, mas, cara, esse misopetafeno, cara, tá muito da hora nessa mecânica aí também. Porque o Afrodite, né, que como vocês puderam ver, ele fica muito mais fácil repetir a terceira rosa nos inimigos. Então, acaba que ele fica com um potencial de dano bem da hora, com a Sasha melhora ainda mais. E é isso, né? Lembrando que as missões são diárias, sábado e domingo, aqui do combate JJ. Então, vou deixar minhas lutas pra amanhã pra eu pegar essas recompensas novamente. E já fiz aqui também minha compra de três vigores diários. Eu comentei, galera, como que foi o seu desempenho do PVP Mli, ou se você escapou, beleza? Quais times que você mais teve taxa de vitória aí, que você mais curtiu, e qual que você viu que você... Pô, esse time é bom, e apanhei pra ele, e a Comandante Pandora, pelo menos aqui, eu consegui quebrar graças ao Hypnos, né, desacelerando ali o inimigo, já que eu não uso ninguém com Cosmo desacelerador, além do Death Tool. Mas ele não tem speed pra Comandante Pandora. Não esqueçam que esse é o segundo vídeo de hoje, né, eu já postei um pouquinho do vídeo de build de sangramento com a Sasha dos Duels Galácticos também. Eu vou deixar também outros vídeos de PVP, caso vocês queiram ver aí nos carros, como o vídeo que eu postei ontem, do Cain, mais o Camus Divino também, né, eu enfrentando os dois, só pra vocês terem mais um pouquinho de PVP, que inclusive eu gostaria de ter testado o Cain aqui, né, mas esqueci de montar a build. Vida segue. Então é isso, galera. Agora eu vou encerrando o vídeo por aqui, agora é só mesmo aguardar alguma gameplay da Iuzuriha, que saiu ontem, se vocês não viram, eu vou deixar nos carros, e bom final de semana pra vocês. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho